Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra afagar os teus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai custar De um grande amor igual o meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte Nos teus seios Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos Te amo Te amo Gustavo Lima Alexandre Bom demais, obrigado Canta muito, canta muito, canta muito, canta muito Pra quem não conhece agora é Alexandre Rodrigues Deixa o seu Instagram Eu, Alexandre Rodrigues É só adicionar aí que... Canta muito, cara... Tchau 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 Obrigado.